Uma canção a mais, mais um caso de amor, sem caminho. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Uma voz a cantar, a dizer coisas que o ar definir. Saberemos, amor, o sabor do que for alegria. 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 Saberemos, amor, o sabor do que for alegria.